A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 20 de novembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Edimundo. Edimundo é um santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que nos documentos históricos, mesmo porque os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, enquanto sobre sua origem poucas são as informações. Sabemos apenas que Edimundo era cristão, filho do rei Alquimundi da Saxônia e, posteriormente, teria sido adotado pelo rei das regiões da Inglaterra Oriental e Estanglia. Aos 14 anos de idade, tornou-se o último rei daquele território. Era um tempo duríssimo para toda a Inglaterra, agredida constantemente pelos sanguinários bárbaros dinamarqueses que invadiam e saqueavam seus vilarejos. Esses bárbaros eram comandados por três irmãos, Ralph Dene, Ivar e Uba. Em suas investidas, além de saquear os povoados, exigiam um resgate para não destruírem as vilas. No ano de 869, os dinamarqueses irromperam uma grande invasão nos domínios do rei Edimundo. Para defender seu povo e seu reino, ele reuniu seu pequeno exército e combateu os invasores mais equipados e em maior número. Desse modo, ele acabou como prisioneiro de seus opositores. Os dinamarqueses ofereceram ao rei Edimundo a possibilidade de manter a sua vida e a coroa caso ele renegasse a fé e se proclamasse vassalo. O rei rejeitou a proposta por duas vezes. Dessa maneira, ele selou seu destino. Morreu transpassado pelas flechas dos bárbaros pagãos no dia 20 de novembro de 870. O desaparecimento do rei Edimundo levou ao fim o reino de Estanglia. Mas a Inglaterra se fortaleceu sob seu nome e o jovem rei morto tornou-se uma bandeira. Antes do final do século IX, as moedas cunhadas durante o seu reinado já eram chamadas Penioafidimund. A sua veneração tornou-se o culto de maior devoção do povo inglês. Ele foi canonizado e proclamado padroeiro da Inglaterra, recebendo as homenagens dos defaultos no dia da sua morte. As relíquias de Santo Edimundo foram sepultadas em Beadori-Quizolti, que hoje se chama Berri-Santi-de-Mundi. E fica ali na região chamada de Cambri-Di. Atualmente, existe uma congregação de sacerdotes ingleses chamados Padres de Santo Edimundo. Santo Edimundo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?